Aconteceu ontem em Divinópolis, não é? O desfile, o desfile do Papai Noel. É, gente, e ele veio de trem, a alegria da criançada, vamos ver. O Natal Iluminado 2023 está encantando os moradores de Divinópolis. Dessa vez, o bom velhinho desfilou pela cidade em uma locomotiva iluminada. A parceria entre Prefeitura Municipal, CDL e VLI proporcionou uma noite mágica para as crianças e adolescentes que esperaram o Papai Noel nas passagens de nível da cidade. O encerramento do desfile aconteceu na Biblioteca Taliba Lago, onde as crianças puderam tirar fotos e ainda ganharam balas e pirulitos. Bom, é isso aí, então. Bacana, né? Muito legal, é a diversão, é a alegria. Quantas atividades a gente está acompanhando aqui nos últimos dias, em várias cidades, essa situação toda envolvendo o Natal, né? E alegria, diversão para todo mundo, né? Não tem idade, todo mundo se diverte. É criançada, os adultos, os idosos, todos muito felizes com esse espírito natalino. Não tem idade, não tem idade, não tem idade, não tem idade.